Oi gente, o vídeo hoje vai ser diferenciado Eu vou só Colocar uma música aqui A maquiagem foi a inspiração Vou deixar aqui na tela pra vocês verem Não ficou igual, não ficou assim Claro assim, ficou parecido Só que não ficou igual, óbvio também Foi só uma maquiagem de inspiração que eu gostei Espero que vocês gostem Eu achei fofinha gente, eu gostei do resultado final E é isso, maquiagem pra carnaval também Beijo gente E até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever, viu Deixa o seu like, beijinhozinho Até o próximo vídeo Acompanha aí a maquiagem agora Acompanha aí a maquiagem agora Acompanha aí a maquiagem agora Staring down the barrel E até o próximo vídeo Acompanha aí a maquiagem agora Acompanha aí a maquiagem agora Acompanha aí a maquiagem agora E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo